Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer uma sobremesa, mas antes de começar eu quero deixar um recadinho aí, eu estou deixando uns cursinhos aí na descrição do vídeo, se alguém se interessar em ter uma graninha extra e até mesmo abrir teu próprio negócio, né, dá uma olhadinha lá, tá bom? Vamos iniciar então, eu vou fazer uma sobremesa, um doce de pêssego delicioso, aqui eu tenho uma lata de doce de pêssego e um leite condensado, uma caixinha e uma caixinha de creme de leite e um limão, o caldo de um limão e gelatina sem sabor. Vamos iniciar então, eu vou iniciar aqui colocando de, colocando na água quente para desmanchar bem a gelatina, eu vou desmanchar a gelatina no potinho, todo um pacotinho, pacotinho todo, desmanchar ela, vou reservar aqui do ladinho e no leitificador, né, eu vou reservar 4 pedaços do doce de pêssego, Vou deixar aqui, nossa que grandão, vou deixar 3 grandão, né, vou deixar reservado aqui, ó, nesses pedaços, o restante no leitificador, um leite condensado e um creme de leite, eu vou bater esses aqui, ó, e já volto para nós dar continuação. Já bati esse aqui, agora vamos acrescentar um limão e a nossa gelatina aqui, ó, sem sabor, gelatina sem sabor, que é bom demais, gente. Vocês estão gostando da receita? Compartilhe com os amigos, deixe seu like, se inscreva no canal para vir muito mais receitinha boa como essa. Eu vou terminar de bater aqui e já volto. Terminei de bater aqui o nosso doce, nossa sobremesa gostosa, agora vamos botar aqui num pratinho e vamos levar na geladeira, ó, por 2 horas. Em 2 horas eu volto para nós mostrar e comer essa delícia. Esses 4 pedaços aqui, ó, eu vou picar eles para botar por cima, tá bom? Então tá, eu vou levar na geladeira e eu volto quando estiver pronto, daqui 2 horas para nós comer essa delícia. Gente, olha só, ficou pronta a nossa sobremesa, vou tirar da geladeira agora. Olha só que coisa mais linda, hum, que coisa mais linda que ficou esse prato. Gente, vamos cortar aqui e fazer um pratinho para nós provar essa delícia que eu consigo tirar daqui. Isso aqui é bom demais, ó, bom demais. Mas, vamos provar então? Coisa boa por demais. Não comei então essa delícia? Gente, para quem ficou até o final aqui, ó, é sinal que vocês gostaram. Então deixa o joinha aí, ó, para fortalecer o canal. Se inscreva. Hum, bom, gente, bom, bom demais. Mas, sobremesa para domingo, ó, hum, delícia. Muito bom mesmo. Hum, aqueles 4 pedaços que eu deixei reservados são esses aqui, ó. Eu piquei eles e botei por cima. Delícia, faz aí que vocês vão gostar. É muito bom mesmo. Ficou 2 horas na geladeira. Bom demais. Gente, para quem ficou até o final, muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo. Fique com Deus e até o próximo.